Hoje, vamos conhecer todos os detalhes de um longo caminho em busca de justiça, cheio de segredos, mentiras e negligências por parte das autoridades, que talvez não teriam evitado o ocorrido, mas que não foram eficientes em punir o culpado, antes que as consequências se tornassem fatais. Mas eu quero que a sua mãe pague por a morte é rica. Walter Manuel Insalraud nasceu em 10 de setembro de 1971 na província de Córdoba, na Argentina, localizada a cerca de 700 quilômetros de Buenos Aires, a capital do país. Era filho de Marta Reina Altamira e Antônio Henrique Suarez. Por motivos desconhecidos, não foi Antônio quem assumiu a paternidade da criança, mas um homem chamado José Luiz Insalraud, conforme consta nos documentos legais. Pouco se sabe sobre a infância de Walter, que se passou na mesma província em que nasceu e, a princípio, cursou apenas até o terceiro ano do ensino fundamental. Quando tinha cerca de 22 anos, cometeu um crime que o levou a enfrentar a justiça. Walter foi julgado e considerado culpado de homicídios simples. Infelizmente, não há muitos detalhes sobre esse fato, além de que, em 1993, ele foi sentenciado a oito anos de prisão. Durante o tempo que esteve atrás das grades, concluiu os estudos do ensino fundamental e, embora também tenha experimentado alguns entorpecentes, mais tarde afirmou que não gostou. Na prisão, o seu comportamento foi bom e, após cinco anos de confinamento, conseguiu liberdade condicional pelos três anos seguintes. Segundo informações, Walter ganhava a vida como pedreiro, profissão que exercia desde jovem. Porém, durante o tempo que passou na prisão, aparentemente, encontrou refúgio na religião e entendeu que poderia ser de grande utilidade em sua vida. Depois de libertado, passou a atuar como pastor evangélico na área de Vila El Libertador, na cidade de Córdoba, capital da província de mesmo nome. Aparentemente, sua vida amorosa também era movimentada. Walter teve sete filhos de mães diferentes. A filha mais velha era Ioana, seguida de Sebastian e Ruana Martinez, que supostamente não tinham o sobrenome do pai porque nasceram enquanto ele estava na prisão. Depois de um tempo, nasceram então Satya e Christian e os últimos conhecidos foram Angus e Luz. De todos os relacionamentos de Walter, vamos nos concentrar no que ele teve com Patrícia Nancy Monks, a quem todos conheciam pelo segundo nome, Nancy, mas sobre sua vida quase não há informações. Nancy e Walter tiveram um relacionamento que durou cerca de seis anos e tiveram dois filhos. Em 4 de setembro de 2000, nasceu Satya Aldana, em Sao Haldi, e quase cinco anos depois, nasceu Christian. Depois de alguns anos juntos, a relação do casal começou a se deteriorar porque Walter, apesar de sua aparente religiosidade, começou a beber com certa frequência. Segundo Nancy, quando estava sob efeito do álcool, ele se tornava um homem violento que a agredia verbal e fisicamente. Por isso, a convivência tornou-se muito difícil e a separação definitiva do casal aconteceu por volta do ano de 2007. Um ano depois de terminar com Walter, quando Satya tinha seis anos e Christian tinha pouco mais de um ano, Nancy enfrentou momentos difíceis. Já fazia algum tempo que ela e o irmão tinham sido diagnosticados com uma doença hereditária rara, chamada doença de Wilson, que causa um acúmulo excessivo de cobre no fígado, cérebro e outros órgãos vitais. O cobre não é eliminado do organismo de forma adequada e se acumula, podendo atingir níveis fatais. Os sintomas geralmente começam entre os 12 e os 23 anos de idade e incluem inchaço, fadiga, dor abdominal e movimentos descontrolados ou mal coordenados. A doença de Wilson havia tirado a vida do irmão de Nancy e após separar-se de Walter, ela teve uma espécie de surto dessa doença. No caso dela, como a doença foi detectada tardiamente, chegou a um ponto crítico. Ela ficou acamada, completamente incapaz de realizar as tarefas mais básicas por um longo período de tempo. Durante dois anos, Nancy não conseguia andar e era praticamente impossível mover-se ou falar. Ou seja, Nancy ficou completamente prostrada porque o cobre havia causado sintomas neurológicos que iam desde dificuldade para falar até convulsões e, mesmo após superar a primeira crise, ela precisou de um longo período de recuperação. Os pais de Nancy, que moravam em uma casa adjacente à da filha, assumiram seus cuidados, mas além dessa tarefa, que era bastante exigente, tiveram que atender as necessidades dos netos, Satya e Christian, que ainda eram crianças. Só que antes de Nancy ficar acamada, o casal já cuidava da outra neta, filha do irmão de Nancy que havia falecido pela mesma doença. Seus pais eram idosos e estavam com dificuldades financeiras para alimentar tantas pessoas. A renda não era suficiente e não podiam contar com pagamento de pensão alimentícia, pois Walter não era confiável. Enquanto moravam juntos, ele não deixava Nancy trabalhar e, uma vez separados, praticamente ignorava os filhos. A verdade é que os avós das crianças já eram idosos e era cansativo para eles lidar com os cuidados da filha e dos três netos. Assim, após consultarem Nancy, recorreram a Walter para pedir que as crianças ficassem com ele um fim de semana por mês para permitir que os avós tivessem algum tempo para descansar. Walter, o pai das crianças, concordou em colaborar com a situação e, a partir daquele momento, a cada quinze dias ou uma vez por mês, Satya e Christian ficavam sob os cuidados dele. Parecia que o acordo funcionava bem para todos, mas as coisas nem sempre são o que parecem. Depois de cerca de dois anos passando o fim de semana com o pai, certo dia após chegar da escola, Satya abordou sua mãe, Nancy, e disse que seu pai, Walter, havia tocado suas partes íntimas e que ela se sentiu muito desconfortável. Portanto, após superar o choque inicial, Nancy ligou para o ex-companheiro para exigir explicações. Alguns minutos depois, Walter chegou à casa de Nancy, visivelmente chateado e repreendeu a filha, perguntando por que ela estava mentindo. Satya, que ainda não tinha completado dez anos, escondeu-se atrás da mãe. Depois disse que tinha mentido, que o pai apenas lhe fez cócegas e pediu perdão. E ficou por isso mesmo. Alguns dias depois, Nancy tentou voltar ao assunto com a filha, mas Satya insistiu que nada havia acontecido e não falaram mais sobre isso. Nancy considerou verdadeira a última versão dos acontecimentos e, consequentemente, as crianças continuaram passando os finais de semana com Walter. Vários anos se passaram e, quando Satya já estava com 14 anos, a saúde de Nancy melhorou consideravelmente. Por isso, não havia mais necessidade de que Satya e Christian passassem os finais de semana longe da mãe e dos avós. Parecia que a vida de toda a família estava voltando ao normal. Quando Nancy passou a cuidar dos filhos, como sempre fazia antes de adoecer, embora no início ainda tivesse algumas limitações. No entanto, segundo relatou posteriormente, Nancy conseguiu perceber algumas mudanças em Satya. A adolescente começou a apresentar um comportamento um tanto instável. Em alguns momentos, ela parecia estar muito bem e, já em outros, muito mal. Seu desempenho escolar também mudou, enquanto durante o ensino fundamental ela foi uma excelente aluna, no ensino médio, suas notas despencaram. Possivelmente, para todos que tinham contato com ela, todas essas mudanças de humor tinham um motivo óbvio, chamado adolescência. Mas, a realidade era bem diferente e logo viria à tona. Aos 16 anos, Satya era bastante reservada e todos desconheciam a dor profunda que ela carregava dentro de si. Mas, um dia, enquanto estava na escola durante uma aula de educação sexual, de repente, ela desabou e começou a chorar incontrolavelmente. Os colegas e a professora tentaram acalmá-la para que ela pudesse contar o que estava acontecendo. Mas, ela estava inconsolável. Suas colegas mais próximas a tiraram da sala de aula e a levaram para o banheiro. E foi então que ela conseguiu esclarecer o motivo de seu choro. Após ouvirem sua revelação chocante, as garotas procuraram a professora responsável pela turma. Satya foi levada para a diretoria, de onde ligaram para sua mãe e a informaram sobre o ocorrido. Minutos depois, Nancy chegou à escola e foi então que a filha, ainda aos prantos, disse à mãe que Walter realmente havia abusado dela e não tinha sido uma única vez. Depois de passarem algum tempo abraçadas, imediatamente mãe e filha dirigiram-se ao Centro da Mulher, um local que reúne diversos programas e serviços como denúncia, assistência e proteção às mulheres em situação de violência e aos seus filhos. Naquele mesmo dia, Nancy apresentou queixa contra Walter por anos de abuso contra sua filha. A adolescente alegou que permaneceu em silêncio por anos, porque seu pai ameaçou tirar a vida de sua mãe ou abusar do seu irmão mais novo, caso ela decidisse revelar a verdade. Mãe e filha passaram horas no Centro da Mulher. O depoimento foi bastante extenso e desgastante, gerando uma enorme carga emocional para ambas. Segundo Nancy, elas saíram daquele local depois da meia-noite e finalmente voltaram para casa para chorarem juntas pela dor do ocorrido. Elas acreditavam que uma investigação começaria imediatamente e Walter logo seria convocado pelas autoridades para prestar contas. Esperavam que mais cedo ou mais tarde ele pagasse por suas ações terríveis. O tempo foi passando e ter revelado aquela terrível verdade fez com que Satya entendesse a verdadeira dimensão do que havia acontecido com ela, o que seu próprio pai havia feito. Todas as ações de Walter foram muito dolorosas, porque devido às suas violações, todo o seu mundo infantil foi destruído. Nos primeiros anos de sua vida, seu pai foi um ídolo para Satya. E essa imagem foi quebrada em mil pedaços, assim como sua vida. E à medida que o tempo passava, a história parecia não ter fim. Satya tentou retomar sua rotina e se manter ocupada enquanto esperava o momento de ver seu pai pagar pelo que ele havia feito. Porém, não foi fácil, porque seus pensamentos pareciam girar em torno de sua tragédia pessoal. Ela não conseguia se concentrar em nada, acabou abandonando o ensino médio e se matriculou em aulas de ginástica e outras atividades. Porém, depois de algumas aulas, Satya as abandonou também, sentindo-se vulnerável e desprotegida pelas autoridades. Ela entrou em depressão e começou a receber tratamento psicológico que logo evoluiu para consultas psiquiátricas, porque o problema era muito mais profundo e era necessária medicação para equilibrar a química cerebral. Naquele momento, Satya sofria de ataques de pânico e também se automutilava. Embora os medicamentos prescritos tenham funcionado por um tempo, houve quatro ocasiões em que sua mente ficou tão perturbada que ela precisou ser hospitalizada para tentar estabilizá-la e evitar que tomasse uma decisão fatal, como mencionou diversas vezes a uma de suas melhores amigas, que foi identificada apenas como Florencia. Cada internação foi seguida por um período de aparente calma. Por um tempo, Satya parecia estar superando o ocorrido, mas depois tudo recomeçava. Florencia disse, Quando entrava em depressão ou tinha ataques de pânico, dizia que estava cansada de sofrer porque tinha pesadelos, ou imaginava, não conseguia dormir, às vezes não queria comer. Durante todo esse tempo, ela passou por muitas coisas ruins e tentou se refugiar em outras coisas, sair e assim por diante. Mas ela se lembrava do ocorrido e dizia que estava cansada de viver, que queria ter um futuro, mas que ela não conseguia porque era um tormento. Ela não conseguia tirar isso da cabeça, não sabia como fazer. Disse que não queria machucar a si mesma ou a sua mãe e irmão, mas ela não sabia como. Satya feria seus braços e suas pernas. Começou a repetir que não queria viver, que não suportava a dor. À noite, ela tinha pesadelos em que via o pai sobre ela, via o que havia acontecido e isso a atormentava. Nancy afirmou que Walter estava sempre ciente do que estava acontecendo com sua filha, mas nunca se aproximou dela. Ele nunca foi visitá-la ou pedir perdão. Isso era o que ela mais queria. Satya queria tanto saber se seu pai se arrependia do que havia feito, que em 2019 convenceu sua mãe a ligar para ele e marcar um encontro no estacionamento de um supermercado local. Lá, Walter e sua filha conversaram enquanto Nancy os observava mantendo distância. Quando a conversa acabou, Satya se aproximou de sua mãe, que imediatamente quis saber como foi. Sem entrar em detalhes, a jovem apenas afirmou que tudo correu bem. Mas no dia seguinte ao encontro, ela teve outra crise grave. Satya começou a chorar desesperadamente, enquanto repetia que seu pai não havia mudado e que ele ainda era o mesmo homem violento e manipulador. Foi então que ela revelou à mãe o motivo de sua amargura. Segundo sua versão dos acontecimentos, no dia anterior, Walter disse que ninguém acreditaria nela e deu-lhe como exemplo Romira Tissera, sua companheira naquela época, que confiava totalmente nele porque ele jurou a ela que todas as acusações eram invenções de Nancy, que ela estava louca e forçou a filha a contar aquela mentira. Pouco depois, Satya teve que ser hospitalizada novamente e as coisas foram de mal a pior. Não apenas para Satya. No mesmo ano de 2019, sua mãe, Nancy, foi diagnosticada com câncer de fígado, a pior de todas as consequências possíveis da doença de Wilson. Com uma nova preocupação sobre ela, Satya continuou lutando contra seus fantasmas e lutando para seguir em frente. Em uma lista de desejos que tinha, escreveu Terminar os estudos a qualquer custo e constituir família. Mas com o passar do tempo, realizar esses sonhos tornou-se cada vez mais distante. Chegou o momento em que Satya desistiu de levar seu pai à justiça. Ela estava cansada de ser chamada para depor repetidas vezes e nada mais acontecer. Talvez, por saber da situação de saúde que sua mãe estava passando, ela queria lhe dar um pouco de tranquilidade. Então disse a Nancy para não insistir mais e deixar por isso mesmo. Só que palavras são uma coisa e pensamentos e sentimentos, outra. Foi assim que, em 21 de dezembro de 2019, Satya fez uma publicação dramática e dolorosa em um de seus perfis nas redes sociais. A justiça não lhe deu o que ela procurava, mas pelo menos o que aconteceu seria exposto perante o Tribunal da Opinião Pública. Em menos de 30 linhas, a jovem contou o que havia acontecido com ela, sua terrível experiência e tentou encontrar uma explicação. Satya relatou que tinha 8 anos quando seu pai começou a abusar dela e se perguntou se sua roupa não era longa o suficiente e se isso a havia provocado. Também detalhou a maneira inadequada como ele a tocou, o que disse a ela para minimizar o assunto sério e as vezes em que a forçou a tocá-lo para fazê-la ser afetuosa. No texto, a jovem fez referência às consequências que estes atos deixaram na sua vida e encerrou apelando a quem pensava que este tipo de denúncia poderia ser uma moda. Depois de escrever e publicar a sua história, pareceu haver um momento de libertação. Satya conversou com sua mãe para lhe dizer que, uma vez terminadas as comemorações do Natal, ela insistiria novamente na acusação. Mas infelizmente, no domingo 19 de janeiro de 2020, essa história mudou completamente. Naquela data, Nancy e Satya estavam cuidando da casa da avó materna que estava viajando e voltaria no mesmo dia. Naquela noite, quando Satya ficou sozinha depois que Nancy saiu para trabalhar, ela pegou uma arma que a família não sabia dizer de onde veio e ela mesma acabou com seu sofrimento de tantos anos. Uma única bala acabou com a vida de Satya, mas o seu clamor ressoou não apenas nos corações de sua família, mas na consciência da comunidade. Foi assim que, depois de se despedir da jovem atormentada que finalmente descansaria em paz, poucos dias depois, as ruas de Córdoba se encheram de gente e de cartazes exigindo justiça para o caso e afirmando que as autoridades não podiam mais permanecer caladas e indolentes diante do ocorrido. O sistema de justiça, que recebeu a primeira denúncia três anos antes e permaneceu impassível, finalmente começou a se mover. Embora isso representasse um enorme esforço devido ao seu delicado estado de saúde, Nancy deveria apresentar-se como autora da queixa e procurou o apoio de dois advogados com os quais se dedicou a juntar todas as provas necessárias. Entre elas, estavam os documentos da clínica de saúde mental onde sua filha foi internada diversas vezes, bem como o registro da denúncia devidamente apresentada às autoridades em maio de 2017, na qual acusava o pai de ter abusado dela dos oito aos quatorze anos de idade. Certamente, não havia muito mais do que isso, porque após receber o caso, o Centro da Mulher enviou a denúncia ao Departamento de Crimes contra a Integridade Sexual do Ministério Público. Lá, o processo ficou a cargo da promotora Ingrid Vago, que não ordenou a instauração de qualquer tipo de investigação e nem sequer solicitou perícia psicológica, que em casos como o de sátia são essenciais. Ou seja, ficou parado. Na verdade, suas primeiras ações aconteceram após a morte da jovem, quando sua mãe, Nancy, se apresentou como autora da queixa. Enquanto isso, Walter continuou sua vida como se nada tivesse acontecido, mas ele sabia o que estava por vir e tentou evitar, porém em vão. O seu primeiro passo foi solicitar uma medida legal para impedir Nancy de dizer seu nome em público e apontá-lo como a causa dessa tragédia. Três semanas após a partida de Sátia, a promotora Ingrid finalmente acusou Walter de abuso sexual contra sua filha. No entanto, o homem permaneceu em liberdade. E segundo seu próprio relato, quando surgiu a pandemia da Covid, comprou um carro, trabalhou recolhendo entulhos ou derrubando árvores e até começou a comprar galinhas e porcos para revender. Ele estava pensando que iria se safar novamente, mas um ano depois, os verdadeiros resultados de suas ações foram vistos. Na quinta-feira, 29 de abril de 2021, finalmente, Walter foi preso, faltando apenas uma semana para o início do julgamento. Em 3 de maio de 2021, poucos dias antes do início do julgamento contra Walter, a terceira câmara criminal deferiu o pedido do promotor responsável pelo caso para que Walter não fosse julgado apenas pelo abuso contra sua filha, mas também por sua morte. E ele foi acusado de abuso sexual agravado pelo vínculo seguido de morte. O promotor sustentou que Walter foi o responsável pela decisão de sua filha de acabar com a própria vida. Com essa mudança no caso, o julgamento foi temporariamente suspenso, uma vez que passou a ser necessária a convocação de um júri popular em cujas mãos estaria o destino do acusado, que com essa nova acusação enfrentava uma possível pena de prisão perpétua. Foi decidido que Walter permaneceria detido até o julgamento, cuja data foi marcada para 26 de maio do mesmo ano de 2021, e por se tratar de crime contra a integridade sexual, as audiências aconteceriam às portas fechadas. O julgamento começou em 3 de junho de 2021. Ao final, o Ministério Público acusou Walter como autor responsável pelos crimes de abuso sexual seguido de morte, corrupção de menores de 18 anos, duplamente agravada pelo vínculo e pelo ambiente intimidador. Na apresentação do processo, o Ministério Público afirmou que, de 2008 a setembro de 2014, Walter violou a intimidade de sua filha biológica durante os fins de semana que ela passava em sua casa com o irmão, especificando que estes atos foram praticados sob ameaça de que, se ela resistisse, aqueles que pagariam com a vida seriam sua mãe e seu irmão. O promotor detalhou de forma esmagadora todos os episódios a que foi submetida a menina, que passou a sofrer com as agressões sexuais aos 8 anos, algo que continuaria nos anos seguintes, causando sérios danos à saúde mental da menor. Para o Ministério Público, essas ações desencadearam distúrbios do sono, imagens intrusivas de experiências abusivas, alterações nas suas interações interpessoais e sofrimento psicológico constante. Isso se traduziu em múltiplos atos de automutilação e, pelo menos, três tentativas de acabar com sua própria vida, algo que Satya finalmente conseguiu em 19 de janeiro de 2020, como a única saída que encontrou para acabar com seu sofrimento. O Ministério Público apresentou como testemunhas representantes da instituição de ensino onde Satya estudava, que relataram os acontecimentos do dia em que a vítima explodiu no meio da sala de aula. Alguns amigos de Satya também testemunharam, dizendo ter ficado ciente do incidente algumas semanas antes do episódio na aula e a aconselharam a contar tudo a mãe. No entanto, a jovem não se atreveu a fazê-lo, porque seu pai a havia desmentido quando criança e ela pensou que ninguém acreditaria nela novamente. Satya também temia que tal informação afetasse ainda mais o delicado estado de saúde de sua mãe, somado ao fato da ameaça feita por Walter de atentar contra a vida de Nancy e Christian, seu irmão mais novo. Os advogados representantes de Nancy enfatizaram como as ações de Walter influenciaram a situação mental de sua filha, que passou de uma menina enérgica, doce, falante e muito confiante com seus colegas, para uma jovem assustada com medo de saber que seu pai estava livre. No tribunal, os amigos afirmaram que Satya estava convencida de que para se sentir melhor, precisava ouvir o arrependimento do pai por tudo que ele havia feito com ela, algo que nunca aconteceu. Aparentemente, em uma ocasião particular, Walter disse à filha que sentia muito, mas depois exigiu que ela não contasse a mãe e, como se fosse pouco, pediu-lhe que explicasse a Nancy que tudo tinha sido uma invenção. Essa nova tentativa de manipulação de seu pai levou Satya a outro episódio de automutilação e pesadelos. Durante o julgamento, também se desmentiu a versão de que Satya havia engravidado em decorrência de abuso e decidiu interromper a gravidez. As testemunhas afirmaram que o fato de não terem sido geradas consequências após a denúncia para o acusado piorou o estado de espírito de Satya, que se feria para sentir outro tipo de dor que a distrairia daquela que carregava em sua alma desde sua infância. Além disso, a advogada da família destacou as conclusões de um detalhado relatório psiquiátrico lido nas audiências, concluindo que a decisão fatal tomada por Satya, embora não tenha sido imediata ao abuso sexual, foi consequência direta do estresse pós-traumático causado por aquele crime. Essas conclusões foram tiradas pela psiquiatra Estela Maris Maldonado, uma das especialistas que tratou Satya durante suas diversas internações e visitas ao Centro de Saúde Mental. Em seu depoimento perante o tribunal, quando foi solicitada a explicar se o período prolongado de abuso poderia potencializar os danos, a psiquiatra proferiu uma frase que ficou gravada na mente dos presentes ao apontar que o abuso sexual é um tiro no aparelho psíquico da vítima. Infelizmente, Nancy, a mãe de Satya, não resistiu e faleceu no dia 21 de junho de 2021, aos 44 anos, faltando apenas duas audiências para concluir o julgamento. Lamentavelmente, seu desejo mais profundo não pôde ser realizado. Este infeliz acontecimento levou Nelly das Salas, a voz de Satya e Christian, seu irmão mais novo, a se tornarem autores da queixa para que o processo pudesse prosseguir. Quando as audiências foram retomadas, também foram lidas as declarações prestadas por Walter durante a investigação criminal. Nelas, o sujeito se apresentava quase como vítima, afirmando que havia se separado de Nancy, mãe de Satya, por ela ser uma mulher violenta que o agrediu fisicamente a ponto de causar ferimentos que o levaram a receber atendimento médico. Além disso, acusou a ex-companheira de se esconder nos arredores de sua casa para espionar o relacionamento que ele mantinha com sua nova companheira. Segundo sua versão, Nancy mentiu para ele em diversas ocasiões, dizendo que um de seus filhos estava doente para obrigá-lo a ir até a casa dela para vê-la, e ainda disse que Nancy o obrigou a fazer sexo com ela. Sobre o processo contra ele, Walter afirmou que lhe telefonaram do Centro de Mulheres para lhe dizer que Nancy havia feito diversas denúncias contra ele por atentado à integridade sexual de sua filha e outras acusações. O réu afirmou que foi até o local e lhe impuseram medida cautelar para que ele não se aproximasse dela, acrescentando que isso foi algo que o fez cair em depressão. Walter acusou Nancy de atacar sua residência, afirmando que após a denúncia, Satya foi até sua casa e disse a sua nova companheira para não acreditar em nada relatado, porque eram invenções de sua mãe que tinha ciúme dela. Walter ainda contou que quando soube pela filha que Nancy estava internada, foi ao posto de saúde e ficou cinco dias com ela. Sobre encontrar a filha no estacionamento do shopping, sua declaração foi completamente diferente do que aconteceu. Afirmou que foi um encontro feliz, depois do qual levou os filhos à sua casa e à igreja que frequentava. Ele até descreveu aquela tarde como memorável. Walter afirmou que ao saber da morte da filha, ligou para Nancy e ela o insultou e o ameaçou dizendo que se ele se aproximasse da casa, ela lhe tiraria a vida. Após a leitura dessas declarações, foi concedido ao réu a palavra e ele aproveitou para desejar que Deus abençoasse a todos e acrescentou que acreditava em Deus e na justiça celestial e que todos eles foram nomeados por Deus, por isso acreditava que eles fariam a coisa certa. A defesa de Walter foi basicamente que Sátia lhe disse que o que ela havia relatado era uma mentira inventada por Nancy, sua mãe. Isso era algo impossível de se verificar e não tinha relação com nenhuma outra prova. Para piorar a situação, em suas alegações finais, a defensora de Walter tropeçou ao dizer que o abuso sexual aparentemente existiu, mas como Walter dizia que não, ela, como sua defensora, tinha que fazer valer o que ele disse. Na sexta-feira, 2 de julho de 2021, foi realizada a audiência na qual seria finalmente conhecida a decisão dos 16 jurados sobre o destino de Walter Manuel em Sao Raude. Ele foi considerado culpado de homicídio em consequência de abuso sexual com acesso carnal qualificado pelo vínculo e pela convivência pré-existente em concurso com corrupção de menores de 18 anos, duplamente agravado pelo vínculo e pelos meios intimidatórios e sentenciado à prisão perpétua. Esta foi uma sentença histórica na Argentina, pois pela primeira vez foi possível condenar a prisão perpétua a um abusador sexual cujas ações foram responsáveis pela decisão fatal tomada pela vítima. A última informação sobre Walter é que em 2022, confinado na prisão de Bauer, em Córdoba, casou-se com uma mulher de 33 anos que não fazia parte da população carcerária. Neste caso, a justiça foi feita, mas infelizmente, nem a vítima nem sua mãe puderam apreciá-la. A vida de Nancy literalmente se esvaiu enquanto aguardava uma mínima satisfação na morte injusta de Satya. Vários fatores se juntaram, mas o principal deles foi um homem que não se importava com o dano que estava causando, não a um estranho, mas a sua própria filha. Além do medo que levou uma menina a calar-se durante tantos anos sobre o inferno que vivia e uma mãe que, por algum motivo, não levou a sério o pedido de socorro da filha. Cabe salientar o péssimo desempenho das autoridades que tiveram a tarefa de compensar, ainda que parcialmente, o dano causado a Satya que, talvez, se tivesse recebido uma resposta à sua queixa, ainda estaria viva e teria tido a oportunidade de tentar reconstruir-se e construir uma nova vida sobre um passado doloroso. Vocês sabiam que 90% dos casos de abuso infantil ocorrem dentro da família mais de uma vez? Especialistas afirmam que o testemunho de uma criança ou adolescente deve ser tomado como válido, salvo prova em contrário, ou seja, proteger o menor, evitar a revitimização, fazer um acompanhamento e avaliar os danos, porque eles já estão lá. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito possível à vítima e aos demais espectadores. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.